Olá a todos. O primeiro vídeo concentra-se então na apresentação da interface do FonteLab. Sem mais demoras, vamos então a isso. A aplicação FonteLab 8 está disponível no site da FonteLab. Vocês podem vir aqui a fontlab.com e descarregar o trial. E para experimentar, tem um trial de utilização de 10 dias. Para começar a utilizar, recomendo-vos aqui o manual que está nos links do site do FonteLab. É uma leitura que não é tão simples como a leitura do manual do Glyphs, que é o outro software que eu recomendo. Mas temos aqui várias opções. Algumas das opções são os tutoriais, é aquilo que eu dizia. Os tutoriais não são muito simples, mas, por exemplo, os tutoriais do Gunlar são muito bons em nível de texto. Os tutoriais de vídeo nem sempre são os mais fáceis, porque às vezes são um bocadinho difíceis de seguir. Para já, porque não têm uma organização muito lógica e depois que misturam níveis muito dispares. Então, sem mais demoras, vamos aqui apresentar o nosso FonteLab. Quando vocês abrem uma fonte, abrem o FonteLab, são confrontados com este painel, que é o painel de boas-vindas, onde podem criar uma nova fonte, que vamos fazer no vídeo seguinte, ou podemos abrir uma fonte. Eu, neste caso, vou-vos abrir uma fonte que fui buscar ao Google. Posso mostrar-vos. Vou buscar a fonte. É a NeckLatin. A vantagem do Google Fonts é que normalmente têm as fontes em open source e podem descarregar. Neste caso, fui descarregar a fonte AneckLatin e só para vos apresentar aqui a interface do programa. O que é que nós estamos a ver? Eu sei que eu estou com a minha cara um bocadinho à frente, vou-me fazer desaparecer durante um segundo, só para vermos aqui a interface a trabalhar. O FonteLab apresenta-nos, como todos os programas, com os menus de opções. Todas as opções que podemos utilizar são disponíveis cá em cima. A Toolbox do lado esquerdo. Portanto, a Toolbox do lado esquerdo. Todos estes painéis são personalizáveis. Eu já vou personalizar. Portanto, se alguma coisa não estiver no sítio em que é suposto, não se preocupem. Dá para voltar a fazer a opção de default. Neste momento acabei de pôr o toolbar no sítio errado. Portanto, temos aqui a ferramenta de seleção direta, a ferramenta de seleção de contornos, que é a mais importante. Não percebo porque é que isto aconteceu. Sem querer carregar aqui em qualquer coisa. Peço desculpa. O computador fica violento quando está a gravar vídeos. A ferramenta de seleção de elementos. Portanto, eu vou explicar isso no próximo vídeo. Mas temos contornos, que são os pontos vectoriais, e os elementos, que são os grupos de contornos que podemos utilizar para fazer a letra e o acento, ou uma componente com uma serifa e a letra e juntamos. A ferramenta de spacing, a ferramenta de kerning, a ferramenta de teste, de escrita, de texto e por aí fora. Nós, essencialmente, vamos usar a ferramenta branca e a Pen Tool, a ferramenta de desenho vetorial. Pontualmente usamos estas ferramentas, mas depois eu explico mais para a frente como é que elas funcionam. De resto, o que nós estamos a ver aqui é o nosso painel de fonte. Portanto, a nossa janela de fonte. A janela de fonte, basicamente, apresenta-nos uma série de coisas. Do lado esquerdo, como vocês estão a perceber que eu estou aqui a ligar e a desligar com estes cliques, apresenta-nos a filtragem. E isto serve apenas para ver a fonte em si. Portanto, nós temos a fonte toda... Vamos imaginar que a fonte é uma espécie de armário com prateleiras e largas, tipo linhas e colunas, que tem espaço para letras. E estes são as slots. E nós dizemos ao computador, vou utilizar aquela letra ou aquele cacifo e preparo o cacifo, preparo a letra e meto lá um desenho dentro. Portanto, o que nós estamos a ver aqui, basicamente, é uma visualização do arquivo, do documento de fonte e podemos ver, por exemplo, só apenas as maiúsculas. Só apenas as minúsculas. E ele reorganiza o fecheiro, mostrando apenas as letras que nós queremos ver. Temos um zoom. Eu sei que tenho que fazer o scroll para cima. Portanto, eu posso fazer zoom in e zoom out com o controle ou com o comando para mais e menos, para vocês verem isto melhor. Quando eu tenho o scroll cá em cima, eu posso ver apenas as maiúsculas. Reparem que ele põe a visualização cá em cima, põe as minúsculas, só todas as minúsculas, ele tende a fazer scroll para a posição correta. Portanto, mostra-me por prioridade as minúsculas, mostra-me por prioridade os números. Sempre com prioridade. Ou seja, a primeira linha que aparece lá em cima acaba por ser a nossa seleção no filtro. Eu sei que eu perco a visualização um pouco disto. Mas tenham atenção aqui ao scroll. Se vocês querem ver apenas uma visualização simples, eu recomendo o Latin Simple. Ele põe-vos basicamente as maiúsculas, minúsculas, numerais e alguns pediacríticos. E por aqui fora. Esta visualização pode ser feita em modo de grelha ou em modo de texto. Às vezes, quando nós estamos a olhar para medidas das letras, é interessante termos isto em modo de lista. Podemos ligar as duas ao mesmo tempo. Estou a desligar ali o modo de lista, só com o modo de grelha. E os filtros também posso ligá-los e desligá-los. Uma coisa interessante é que eu posso... Imaginem que eu estou aqui a trabalhar nas minhas minúsculas, por algum motivo. E quero ter, por exemplo, todas as que têm ascendentes. Eu seleciono as letras. Já vos vou mostrar como é que eu seleciono as letras. Todas as que têm ascendentes de alguma forma. E... Não é um ascendente, mas vamos pô-la aqui. E eu queria guardar esta seleção. Eu posso arrastar estas letras para os meus bookmarks. E ele fica-me com a seleção pré-feita. Ou seja, quando eu carrego nesta seleção, neste filtro do lado esquerdo, ele põe-me as letras que eu pré-selecionei em visíveis. Outra coisa que pode ser porreiro é o método de pesquisa. Presciso todas as letras que começam por A. E ele vai mudar cá em cima todas as que estão com o Unicode começado por A. Isto é um filtro e fica aqui no meu search issue. Portanto, por algum motivo. Nós podemos querer guardar estas pesquisas ou não quando estamos a editar. E é porreiro. Lembrem-se que a janela de visualização é sempre uma janela de visualização de... A janela é sempre uma janela de visualização dos filtros. Eu não sei porque é que isto acontece de vez em quando, mas vamos continuar. Portanto, a nossa janela de visualização nós já vimos. Nós podemos pintar alguns caracteres, marcar alguns caracteres com cores. Podemos dar a indicação que estão em progresso. Podemos fazer a pesquisa, como já vos mostrei. Podemos reordenar os caracteres por larguras, por exemplo, por nome. Mas eu normalmente não costumo mexer muito nisto. A não ser que seja uma edição muito precisa. Continuando. Do lado direito temos os nossos painéis. Ora bem, os nossos painéis. Para falarmos dos painéis, eu vou voltar a sair da imagem. Para falarmos dos nossos painéis, é importante sabermos que isto trabalha com umas aplicações da Adobe. Portanto, eu estou no modo Workspace Default. Eu recomendo, no início, trabalharmos sempre em modo Default, porque tenho os painéis essenciais. E lentamente vamos entrar para os Variations, Features e Classings. E, regra geral, não faço muito mais. Podemos criar o nosso próprio Workspace, como vocês já viram aqui. Mas, normalmente, não é preciso muito. Mudando o Workspace, ele reordena-me para outras opções. Como vocês estão a ver, estamos a mostrar aqui o painel de variações em modo gráfico. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu recomendo, então, trabalharmos com os Workspaces em Default. Porquê? Todos os painéis que ele abre são os essenciais para começar a desenhar. Se vocês não tiverem a ver algum painel que esteja aqui presente, basta carregarem Panels, Windows, desculpem, Panels, e ligar e desligar painéis à medida que são precisos. O que é que nós estamos a ver, então, aqui, no caso de uma fonte aberta? Estamos a ver o ficheiro de fonte aberto. Eu posso abrir uma nova fonte. Ele mostra-me aqui vários documentos abertos. Lembrem-se que isto é um documento de fonte. É como um documento de InDesign. É um documento que contém vários, por exemplo, capítulos, secções ou books. E cada book, cada documento em si, pode ter várias secções, páginas e por aí fora. Portanto, isto é um documento de fonte. Contém vários caractérios, mapas de caractérios. Cada mapa de caractérios contém uma layer. O conceito de layer é muito engraçado, porque nós estamos a trabalhar num desenho de um tipo. E, hoje em dia, a tecnologia é variável. Variable Ronson, OpenType Variable 1.9. O que significa que uma fonte pode conter... Uma fonte pode conter mais do que um mestre. Desculpem-me, atrapalhei-me aqui com os números. Está um bocado lento. Portanto, o que significa que, quando eu estou a trabalhar num ficheiro de fonte, eu posso incluir, e vocês vão ver aqui, várias layers que correspondem a várias fontes. Historicamente, trabalhávamos em cada fonte separadamente. Hoje em dia, trabalhamos com isto tudo dentro do mesmo ficheiro. Portanto, fonte, documento de fonte, documento de tipo ou tipografia digital, layer, que responde a um peso, uma largura, um itálico específico deste tipo de letra, e depois temos os elementos. Os elementos é onde, efetivamente, acontecem os desenhos. Portanto, para mostrar-vos aqui o painel dos elementos, convém, então, abrir um primeiro caráter. Vamos abrir, por exemplo, o H, que é fácil de mostrar. Fazem duplo clique dentro do próprio glifo. Desculpa, não se lua. Fazem duplo clique dentro do próprio glifo, e ele abre-nos um glifo, ou um caráter, chamemos-lhe assim. A diferença entre caráter e glifo é que o glifo é a representação visual daquele caráter. Nós podemos ter vários glifos para o mesmo caráter. Portanto, ao abrir um glifo, não perdemos o contexto da fonte. Temos sempre o documento da fonte. Mas, abrindo o glifo, ele abre-nos uma janela com o desenho em si. Vamos ver mais opções na questão do desenho, como abrir múltiplos glifos, que podemos fazer. Estou a abrir um glifo, e aqui convém agora olhar para a interface da esquerda para a direita, de cima para baixo. O que é que isto significa? Significa que eu estou a olhar para aquele lado, para a ferramenta que tenho selecionada, convém ter a ferramenta selecionada, a ferramenta branca. Estou a confirmar que tenho o caráter H ligado, lá em cima, e agora vou olhar aqui para cima, para a esquerda, para ter certeza que é o documento de fonte, que é a layer correta, e que estou no elemento correto. Ora bem, isto convém no início, lembrarem-se que quero sempre que vocês trabalhem com a ferramenta de seleção branca, para editarmos contornos, porquê? Cada elemento, este elemento é, por exemplo, o glifo H, é composto por, neste caso, três contornos, três desenhos vetoriais, de quatro pontos cada um. Estão a ver aqui? Um elemento, tem o primeiro desenho vetorial, se eu conseguir que uma software responda, mal eu clico, ele ativa, se eu fizer duplo-clico, ele seleciona, seleciona, está um bocadinho lento, seleciona. Ok? Portanto, são quatro desenhos dentro do mesmo elemento de forma. É como se fosse um grupo, pensando, se quiserem usar a metáfora. E isto dá-nos a nossa letra. Eu posso fechar o glifo que não destrói, apenas estou a editar, posso abrir múltiplos glifos, selecionando com o Shift ou com o Control ou Comando, no Macintosh, e carregando o Enter, ou fazendo duplo-clico, e ele, porque está a gravar, demora um bocadinho, e eu posso abrir mais do que um glifo em contexto. Isto também no início, depende das configurações do FontLab, é muito confuso para quem está a trabalhar, por isso eu recomendo trabalharem num glifo de cada vez. Quando estivermos a editar, vocês vão perceber que podemos editar mais do que um glifo ao mesmo tempo, o que é extremamente poderoso e útil, porque nós podemos eventualmente fazer ajustes globais, por exemplo, a múltiplos glifos da mesma forma, ok? Mas isto basicamente termina a explicação da interface. Temos ainda alguns painéis que podem ser úteis, como o alinhar, que eu vou tirar-me de frente agora, só um segundo. Temos o painel de alinhamento, que também pode ser útil deste lado, mas vamos falar destes painéis mais para a frente. Portanto, para já, ficamos por aqui. É o overview da interface do FontLab. O que interessa reter é toolbar do lado esquerdo, daquele lado esquerdo, toolbar do lado esquerdo, menus em cima, janela dos glifos, que é visualizando todos os glifos, duplo clique para abrir o glifo, e os painéis do lado direito, essencialmente painel de fonte, painel de layer, e painel de elemento, onde temos os contornos. E aí o